cantando para alegrar nós, alegrar os nossos corações, pois é, cantor, música bonita, tudo isso tem louvor, e você que prega, vem pra cá, e você que louva, vem pra cá. Tá convidado, ligue e marque presença, o telefone de contato 997 30 5162, e o DDD é o 11, ligue já, eu tô aguardando você, pra você pregar a palavra de Deus aqui, pra você falar do Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, ele faz e desfaz, não pede favor, não manda recado, afinal ele é Deus, e ele é conosco, ele é com o teu povo, e aquele que ainda não conhece o Senhor, tá na hora, tem um livro chamado Bíblia, é o mais vendido, e ele é bom de verdade, é verdadeiro em tudo, pois é o livro santo, né, a gente passa por cima, às vezes lê só um pouquinho, e muitas das vezes diz que tá ocupado, não tem tempo, larga a Bíblia pra lá, né, é a palavra de Deus, não é só um livro, não, fechado é um livro, e aberto é a boca de Deus falando, e nós estamos aguardando os cantor aqui, cantor, cadê vocês? Tá tudo pronto aí, o povo tá arrumando a gravata, quem é o cantor que vai vir cantar, que logo ia encantar, já arrumou a gravata, é que aqui só tem gente bonito, né, aí vem um cantor que vai cantar e encantar, hoje a gente vamos aplaudir! Tchau! 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 Eu preciso escutar seu coração, não sei porquê, mas eu sinto que ele está batendo a mil por hora, eu preciso escutar seu coração, mas eu sinto que ele está batendo a mil por hora, não sei como controlar, este teu coração, que bate sem parar, será que está sentindo a minha falta? É esta saudade, que me consome dentro do meu peito, você tá longe, tá tão distante, eu só escuto a sua voz, por telefone, você me manda uma carta de amor, eu leio, aquela carta me emocionou bastante, eu só te vejo por fotografia, ou isso que meu coração também está batendo a mil por hora, eu gostaria que você estivesse aqui, pra eu sentir ele de perto, pra ver como ele está, como você está se sentindo, minha donzela, minha margarida, meu favo de mel, para ver como ele está se sentindo, minha margarida, meu favo de mel. A minha flor mais bela, que os meus sonhos, já puderam contemplar, você é minha rainha, você é minha rainha, que pena, que pena, eu não posso te abraçar, eu não posso te beijar, você tá longe, também distante, a sua voz, eu só escuto pelo telefone, ou então, quando você me manda uma carta de amor, quando você me manda uma carta de amor, às vezes eu não consigo ler, aquela carta me faz lembrar de você, me faz lembrar, que você está distante, às vezes eu não consigo ler, aquela carta me faz lembrar de você, me faz lembrar, que você está distante, minha donzela, minha margarida, meu favo de mel, a minha flor mais bela, que os meus sonhos, já puderam contemplar, você é minha rainha, que pena, que pena, eu não posso te abraçar, eu não posso te beijar, você tá longe, tá tão distante, que pena, que pena. Eu não tenho os braços e você nos meus braços, é maravilhoso, é delicioso, delícia total, quando os nossos corpos se cruzam, se tocam, acende aquela fogueirinha, aquele fogo gostoso, dentro de cada um de nós, tudo se completa, tudo se entrega, tudo é divino, mas não tem nada, mas nada mesmo, que apague aquela chama, é a chama do amor, que venera dentro de nós, é a chama do amor, que venera dentro de nós, As nossas carícias, os nossos beijos, as nossas carícias, os nossos beijos, os nossos desejos, os nossos sonhos, são um só sonho, nós se amando e se deliciando esta fantasia, nós se amando e se deliciando esta fantasia, Eu não quero mais nada, mais nada me importa, não ser você, você vem aonde eu estou, eu te abraço, gostoso, você nos meus braços e eu nos teus braços, é delicioso, nunca vi coisa melhor, coisa igual, aquele fogo que bate dentro da gente, aquele fogo que bate dentro da gente, Como se fosse uma fogueirinha, Provocando incêndio no nosso amor, Provocando incêndio no nosso amor, É uma rasgação de seda, Um elogio daqui, Um elogio de lá, Mas que delícia, que coisa mais bela, Quando um homem e uma mulher, Podem se sentir assim, Mas que delícia, Que coisa mais bela, Quando um homem e uma mulher, Podem se sentir assim, Como se fosse uma fogueirinha, Provocando incêndio no nosso amor, Na nossa paixão, É uma rasgação de seda, Um elogio daqui, Um elogio de lá, Mas que delícia, que coisa mais bela, Quando um homem e uma mulher, Podem se sentir assim, Mas que delícia, que coisa mais bela, Quando um homem e uma mulher, Podem se sentir assim, Esse foi o poeta Carlos Araújo, Vamos aplaudir o homem que canta e encanta, É, está tudo certo, Está tudo bem por aqui, Obrigado, obrigado Brasil, Obrigado, obrigado, Porque ele é muito solicitado, Ele está pensando em as mensagens, Que está caindo no celular dele, Isso, obrigado, Obrigado pela oportunidade, Pode falar o número de contato, Cantor, Fica mais aqui, Se você falar o número de contato, O povo já vai ligar, 983-29-67-49, Falar com o poeta Carlos Araújo, Carlos Araújo, O próprio, E aí vem uma cantora, Aí vem uma cantora, Vem uma cantora, Que maravilha, Vem uma cantora, Que é para cantar e encantar, Aqui todo mundo canta bem, Isso é maravilhoso, Ela realmente, Ela encanta, Isso, Isso, E nós aprendemos com o Chaves, E aí vem ela, Segura pessoal, Que a mulher canta bem, Oh, 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 oh Que purifica o meu ser Sinta a virtude sair de ti Pela fé que nos foi liberada Vem, Senhor, com a Tua unção Derrama as chuvas de avivamento Com o Teu poder e o Espírito Santo Arriba em nós aqui Quero mais do Ti, Senhor De Ele da presença Quero sempre estar junto de Ti Pois Tu és o meu socorro Minha proteção Minha torre forte bem presente nas angústias Jamais me deixará Quem comigo está Sua proteção eu sei que estou Estou Vem, Senhor, com a Tua unção Derrama as chuvas de avivamento Com o Teu poder e o Espírito Santo Arriba em nós aqui Quero mais de Ti, Senhor Viver em Tua presença Quero sempre estar junto de Ti Pois Tu és o meu socorro Minha proteção Minha torre forte bem presente nas angústias Jamais me deixará Porque comigo está Sua proteção eu sei que estou Pois Tu és o meu socorro Minha proteção Minha torre forte bem presente nas angústias Jamais me deixará Porque comigo está Porque comigo está Sua proteção eu sei que estou 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 Senhor Senhor Oh, Glória a Deus Oh, Glória a Deus Jesus está aqui Ele é bom Aqui é a cantora Cláudia Que veio nos dar a honra da sua presença Muito obrigada Menina bonita aqui canta bem Fala número de contato para ser contratada Jesus te ama E nós também Oh, muito obrigada Muito prazer, viu? O meu telefone é 119-522-7628 Olha só E essa é a cantora Cláudia Que veio nos dar a honra da sua presença E daqui a pouco tem mais cantor E quando quiser voltar Já está mais que convidada, né pessoal? Muito obrigada Canta bem, né? Canta e encanta Muito obrigada Um prazer Obrigada pela sua presença Volte sempre Obrigada Tchau, tchau Pessoal E aqui estamos nós Vamos continuando Vamos falando Aí vem mais cantor O povo que canta e encanta Tá doido pra cantar a música bonita É, tá doido pra cantar a música bonita E ali tem um cantor que é o Wanderlei de Souza Esse moço canta e encanta É isso aí menina Olha aí com vocês É isso aí Falar, falar mais Vocês quer pra mim falar mais Diz que a minha voz é bonita Mas quem é que pode? Diz que é pra mim falar mais que a minha voz é bonita Eu nunca achei voz bonita Bonita é a voz dele É isso aí, Dinéia Aproveitar e mandar um abraço aí pro pessoal da live, né? Pessoal do Facebook O pessoal aí da minha cidade, Ervalha, Minas Gerais E mandar um abraço aqui pra Alba Chaves Um abraço aí pra Leia e o Louro Um abraço aqui pra Gina Ariete, né? Dia 19 agora desse mês Será o programa dela Aniversário de 10 anos do programa da Gina Ariete Enfim A todos os internautas Todo o pessoal aí da live, né? E mais uma vez obrigado, Dinéia, pelo convite E estamos aí A gente é que agradece essa ilustre presença Aqui é o Vanderlei de Souza Eu quero falar de um produto que todo mundo já conhece Que é da Cristo Rei Cosmético Esse é o Xampu Antiqueda A gente tem só um minutinho Mas falamos O telefone de contato é 997 35162 E o DDD é o 11 E ligue já E vamos aplaudir o grande cantor Vanderlei de Souza Que está aqui conosco Canta, cantor Vamos lá Há tempo eu fiz um ranchinho Pra mim acabou pra morar Pois era ali nosso ninho Bem longe deste lugar No alto lá da montanha Perto da luz do luar Vivi um ano feliz Sem nunca isso esperar Sem nunca isso esperar E muito tempo passou Pensando em ser tão feliz Mas a Tereza dobrou Felicidade não quis Os meus sonhos neste horário Paguei caro meu amor Por causa de outro camoto Meu rancho ela abandonou Senti meu sangue ferver Jurei a Tereza matar Jurei a Tereza matar O meu alazão a riei E ela eu fui procurar Agora já me vinguei É esse o fim de um amor Essa acabou que eu matei É a minha história É a minha história Doutor E continua com a gente O grande cantor Wanderlei de Sousa O homem que canta e encanta Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro Também foi o Capataz Viajemos muitos dias Pra chegar em ouro fino Aonde nós passemos a noite Numa festa do divino A festa estava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi pareado O Chico foi pareado Por um homem desconhecido Larguei de comprar boiada Mataram meu companheiro Acabou o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Por que nós dois era unido Quando fiz teu documento Ficou do meu coração Vem saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão E esse foi o Vanderlei de Sousa O grande cantor O homem que canta e encanta Vocês gostaram pessoal? Gostaram desse cantor cantando? É, ele disse que faz só show beneficente Porque ele é bom de coração também É isso aí Mas você quer divulgar o número de contato cantor? Não, show beneficente Tá bom? Alguém que tiver algum evento Só me chamar E aí, quem tiver evento Pode chamar ele Pode entrar em contato com a AmaralTV É 2742 4555 Né vovô? 2742 4555 Fala com o vovô Amaral Ele tem muitos empresários É por isso É isso Que ele é muito importante Requisitado Então ele tá assim Não dá conta É isso aí Tá certo então É, nós estamos aqui Então tá daqui a pouquinho então Daqui a pouco eu volto Tá bom? Tá daqui a pouquinho porque ele volta Viu pessoal? Ele volta pra cantar novamente Pra encantar Ele gosta de cantar Esse é um grande cantor Mas a gente tem também cantora Ai Aqui tem cantora também Tem a cantora Bárbara que ela vai cantar e encantar E lá vem a cantora Daqui a pouco ela tá aqui É, tá demorando um pouquinho É que ela tá descendo do voo Tá acabando de chegar Ela tava em outro estado Eu tô entrando Posso entrar? Ela tava longe Olha Aí ela tá vindo Olha aí Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Toda a Tua vida Todo o Teu futuro Como Daniel Senhor, a Tua vida vai mudar E o anjo mais guerreiro vai mudar Pra mudar a Tua história Vai mudar Toda a situação Vai mudar Toda a Tua vida Todo o Teu futuro Ele vai mudar Toda a Tua história Vai mudar Tudo o que foi de Tu Vai mudar Ele vai parar todo o mandamento mal Porque Ele é Teu Deus tremendo Aquele que pode tudo fazer por você Aquele que pode o céu movimentar ao Seu favor Aquele que vai te tirar Da boca do leão Aquele que vai te ajudar Aquele que morreu por Ti Aquele que veio fornece de liberdade Aquele que ordenou o anjo pro inferno destruir Aquele que ordenou o anjo pro inferno destruir Toda a situação Toda a Tua vida Ele vai mudar Ele vai mudar Ele vai mudar Toda a Tua história Toda a Tua história Tudo o que foi de Tu Ele vai mudar Toda a Tua história Porque Ele te ama Ele te ama Ele te ama Ele vai mudar A Tua história Porque Ele te ama Ele te ama Ele te ama Ele vai mudar Ele vai mudar Ele vai mudar Ele vai mudar Toda a Tua situação Toda a Tua vida Ele vai mudar Ele vai, Ele vai E vai mudar Toda a Tua história Tudo o que foi de Tu Ele vai mudar Ele vai mudar Ele vem Ele vem Ele vem Está vendo Jesus é bom Ele vai mudar Ele vai mudar Ele colocou você aqui Para louvar Ele um pouquinho Mas olha só Grande cantora Quer divulgar O número de contato Fica à vontade Eu quero passar Meu contato É 98503 8454 Muito bom Obrigado pela sua presença Volte sempre Aí os microfones Se bateram Deus abençoe Sua vida Ele vai mudar A Tua história Ei pessoal Aqui tem Cantor Que canta E encanta Está vendo Eu disse a você Que você Vim para cá Você está demorando Vem logo Aqui tem Cantor Gosp Tem todo tipo de cantor Tem um que diz Que canta E encanta Também Está doidinho ali Que ele quer cantar Ele é o poeta E é o homem Que canta E encanta Ele está chegando Está chegando Ele está descendo O voo também O negócio é sério Quer saber Chegou Com vocês O poeta Carlos Araújo O desejo que eu tenho De subir na vida Ir até o topo Andar pelas nuvens Falar com São Pedro Também com São Jorge Que é um santo guerreiro É um santo Que protege todos nós Tem também O anjo Acanjo Gabriel Eu quero me encontrar Com São Sebastião Com Acanjo Também Eu quero subir na vida Ir até o topo Andar pelas nuvens Falar com São Pedro Também com São Jorge São Sebastião Minha Nossa Senhora Me protege De todos os males Oh Santa Luzia A santa da visão Aquela que protege Os teus olhos Oh meu Senhor Me reúne Me reúne Todos os meus santos Da minha devoção São Pedro São Gabriel Oh São Sebastião Minha Nossa Senhora Minha Nossa Senhora De Aparecida Aquela que é fiel A todos os seus romeiros Meu Santo Meu Santo Meu Santo Meu São José Minha Nossa Senhora De Fátima Me protege Desta minha caminhada Eu quero subir na vida Ir até as nuvens E até o topo Não sei aonde eu irei Mas com a vossa proteção Eu sei que eu não estou sozinho Com todos esses anjos Que me acompanham Com esses santos Que me acompanham Com o anjo Gabriel Com todos os santos Que se reúnem Eles estão Eles estão me protegendo Eles estão nos protegendo Com a vossa proteção Eu sei que eu não estou sozinho Com todos esses santos Que me acompanham Com o anjo Gabriel Com todos os anjos Que se reúnem Eles estão me protegendo Eles estão nos protegendo Continua com a gente O grande cantor E o poeta Carlos Araúl Eu queria ter A paz das crianças sorrindo Amidas cantando Em um parque De diversões Eu queria viver Distante do mal Pois eu só quero o bem Eu queria abraçar um amigo E sentir amizade sincera Eu queria ouvir uma voz De um amor verdadeiro Era você Meu bem Quem conviveu comigo Durante todo esse tempo Soube me compreender E me deu todo o apoio E até No momento de fraqueza Que qualquer um homem tem Você também Soube me compreender Foi você Quem me fez ver a vida De outra maneira Me ensinou O que era o bem O que era o mal O que era o certo Ou o errado Foi você Apenas você Foi você Quem fez ter a paz Das crianças sorrindo Foi você Apenas você Somente você Eu queria ter A paz das crianças sorrindo Unidas cantando Em um parque de diversões Eu queria viver Distante do mal Pois eu só quero o bem Eu queria viver Distante do mal Pois eu só quero o bem Esse foi o cantor e poeta Carlos Araújo O homem que canta e encanta Alô, alô, alô Alô, alô, alô Vocês aí Obrigado, obrigado Tá todo mundo tomando Um cafezinho sentado no sofá Dá um pouquinho pra mim Obrigado Brasil Obrigado por esta oportunidade Neia Xavier Obrigado Por mais uma vez Estar aqui no seu programa E agradeço aos internautas De todo o Brasil Um abraço aí Para o meu Todos os nossos amigos Aí do meu Facebook Que Deus abençoe A cada um de vocês E pessoal Quero deixar aqui Registrado aqui Dia 24 Vai ser A minha despedida Aqui na Amaral TV Todos vocês aí Estão convidados Para compartilhar Do programa O poeta Carlos Araújo Que nós vamos ter Cantores super especial aqui Vamos fazer aquela festa Maravilhosa E vai ser Muito bacana Nós vamos Encantar A todos vocês aí E que Deus abençoe A cada um de vocês aí Tá bom? Tá vendo pessoal? É que ele Além de cantor Ele também é apresentador E tá convidando Todos vocês Para a festa Que dia é essa festa? Cantor Dia 24 A partir das 13 Até as 15 horas Tá todo mundo convidado? Vem pra cá pessoal O vovô me deu Uma colher de chá Ele que é O dono da festa E eu convido vocês Convidar pode né? Convidar pode A festa é dele Mas a boca é minha Com certeza A boca é livre Pessoal Vamos nos emocionar Aqui a todos vocês Tá bom? Sucesso Vamos pra festa Do poeta Carlos Araújo Que ele está convidando Que ele é cantor Poeta e apresentador O homem tá podendo Então não falte Essa festa É isso aí galerinha E nós agradecemos A presença Desse ilustre cantor Desse homem Que faz de tudo Um pouquinho Isso Ele é poeta Cantor Compositor E apresentador Tá vendo? 983 2967 49 Contrate esse Grande homem Aqui Esse apresentador Esse artista Completo Obrigado né? Grande cantor Carlos Araújo Vamos aplaudir E até a próxima Nós agradecemos A sua presença Muito obrigado Esse foi o Poeta Carlos Araújo Que é cantor E também apresentador Cantor e compositor Aí vem mais musga Vocês gostam de musga? Aí eu também Aí vem mais musga Aí vem o homem Chamado Vanderlei O grande cantor Que vai fechar o programa Cantando as musgas É isso aí menina Alô Vamos lá De que me adianta Viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus paulistinha Do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver a madurada Quando a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Começa a cantar Com satisfação Adeio o burrão Botando estradão Saio a galopar E vou escutando O gado berrando Sábia cantando No jequitibá Essa música é pra você Contém Eu tenho pensado Eu tenho pensado E digo com pena Mas essa morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado Que saudade imensa Do canto e do mato Do manso regado Que corta as campinas Ao domingo eu via Passear de canoa Nas lindas lagoas E águas cristalinas Que doce lembrança Daquelas sensanças Onde tinha danças E lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou fortaleado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas A minha mãezinha Já telegravei E já me não sei De tanto sofrer Nessa madrugada Estarei de partida A terra querida Que me vi nascer Já ouço sonhando O galo cantando O iam por iam Como escurecer A lua prateada Clário é nas estradas A relva molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer É isso aí Continua com a gente O grande cantor Van Vernei de Sousa Meu grande amor Foi muito bom você voltar O novo lar ainda está à sua espera Separação Separação para nós É um pesadelo Já despertou Para o mundo Em primavera Não vou dizer O que fiz Na sua ausência Também não quero Saber nada A seu respeito Não adianta Dialogar Sobre o passado E vai encher Nossas vidas De despeito Sei que por eu Ter consentido A sua volta Teu nome vai Andar na boca De um e outro Irão dizer Que se eu Tivesse vergonha Teria então Batida a porta No seu rosto Essa atitude Para mim É muito errada Reconciliar Um velho amor É natural E muito breve É que distante Estaremos Reconstruindo O nosso lar E a moral Sei que por eu Ter consentido A sua volta Teu nome vai Andar na boca De um e outro Irão dizer Que se eu Tivesse vergonha Teria então Batida a porta No seu rosto Essa atitude Para mim É muito errada Reconciliar Um velho amor É natural E muito breve É que distante Estaremos Reconstruindo O nosso lar E a moral Alô A gente inteira Nossa Misericórdia Quer dizer Ele não aguenta não E nem nós A gente já está terminando Acabou o programa Vamos começar a chorar É o jeito Não chore não Domingo que vem tem mais É o programa Acabou Aí vem o pessoal Tirar foto Para finalizar Cadê? Ainda tem alguém O pessoal dá tudo com pressa Você está aí tomando café Nem para me dar um pouquinho Está aí no sofá Tomando café Tomando café Está com sono Tem que tomar café Para tirar o sono Não dorme agora não Fica mais um pouquinho Aguenta nós só um pouco Obrigado pela audiência Obrigado pela presença Desse povo bonito A gente agradece Todos eles Obrigado Obrigado a moça bonita Obrigado o grande cantor Obrigado o grande cantor Aqui só tem cantor grande Aqui só tem gente grande Essa moça canta e encanta Esse aqui também Ela canta bem Esse aqui também Esse é o poeta É o poeta Ele é apresentador Cantor Compositor E é poeta Pronto Está danado mesmo Ele é embora Rapidinho No mês de dezembro Ele é bem embora Né Carlos É Nós já estamos lamentando Ele volta Ele volta Ele vai só fazer um passeio Ele disse que volta É Não Porque Ele vai deixar a saudade Ele é uma pessoa muito bacana A gente conhece já há um bom tempo Ele é apresentador Nessa casa também Ele tem um programa E ele é cantor Poético E mais que esse homem não é Gente boa É muito gente boa Então Está danado A gente tem que aceitar Que ele vai embora A gente tem que aceitar Que ele vai embora Mas a gente vai ficar aqui Toracendo pelo voltar logo É É pessoal Acabou o programa Obrigado pela presença Pela presença Você bebe Fuma e cheia Você bebe Fuma e cheia Você joga no dia Tá doidão A gente começa pela metade E diz que isso é cura que são Eu que não comecei O ponto está tudo certinho aqui Eu que estava falando com o povo lá de casa Ó pessoal Não é ramal não Aqui é aqui mesmo É o vivo Eu me regenerei Parei com a vida errada Tudo bem A vida é uma droga Para quem vive jogado Corra, corra Mas atrás da salvação Não seja pelas ruas Apenas mais um ladrão Despedida do pecado Diga isso pro diabo Sai pra lá Tá amarrado Você me perdeu Eu agora sou na frente E vamos logo pra igreja Convide os seus amigos Também em seus inimigos Esqueça as broncas Libere o perdão Jogue fora o trem doitão O tempo é de paz Guerra recamar Até a próxima Fica com Deus